Manda com sete, a mais romântica É tão triste viver nesse mundo errado e sem fé Com tantas coisas acontecendo sem ninguém saber porquê Ninguém mais sabe dizer pra onde o mundo caminha Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Pra que rezar tanto a noite pedindo a paz? Se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz Não adianta dizer que tem fé sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar É triste ler logo cedo em tantos jornais Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar Sabemos que perto do rei dos rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis